E um incêndio destruiu parte de uma área de vegetação nativa na Praia do Ervino. A suspeita é de que o fogo tenha iniciado durante a limpeza de algum terreno. O fogo começou por volta de uma e meia da tarde de sábado em uma área de vegetação nativa na região do Ervino, em São Francisco do Sul. A fumaça pôde ser vista de longe. Como o local é de difícil acesso, os bombeiros voluntários não conseguiram adentrar a mata com o caminhão e utilizaram bombas manuais para conter as chamas. A operação durou cerca de quatro horas e meia. A causa do incêndio é desconhecida, mas os bombeiros acreditam que alguém possa ter colocado fogo para limpar uma parte do terreno. E o tempo seco e os ventos fortes ajudaram as chamas a se alastrarem. A área destruída equivale a aproximadamente três campos de futebol. Ninguém se feriu.